Gente, a DC vai lançar uma nova Mulher Maravilha, mas o que você não sabe é que ela é brasileira, ela é uma índia e ela é da Amazônia. O nome dela vai ser Yara Flor. Eu achei muito legal isso, gente. O que eu penso é que a gente vai poder ver retratado nos HQs um pouco do Brasil. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Eu sei que assim, de longe, a gente até pode pensar, nossa, deve ser marketing de lacração, né? Fazer a nova Mulher Maravilha ser uma índia brasileira. Só que não. Vou contar uma história que eu li na revista Super Interessante, que eu amo. Eu cresci lendo a revista Super Interessante. Obrigada, mãe, por ter assinado ela pra mim. Aliás, aproveita e assina aqui o canal, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações, dá aquele like amigo. Mas voltando à matéria da Super Interessante, que é importante você saber que essa matéria, ela foi escrita em 2006. Ela não foi escrita pro lançamento da nova Mulher Maravilha da DC, tá certo? Acontece que faz todo sentido a Mulher Maravilha vir da Amazônia. Faz todo sentido este personagem. Porque o nome do nosso belo rio Amazonas foi dado em menção ao mito das Amazonas. Ah, essa você não sabia, né? Porque antes de existir o filme da Mulher Maravilha, sim, aquele filme de ter uma mulherada que vive sozinha numa ilha, que manda bem com o escudo, com o arco, com a flecha, que são super guerreiras. Antes de existir esse filme, existia o mito das Amazonas. É um mito grego. Heródoto contava a história das Amazonas, tipo, em 485 a.C. Faz muito tempo. Tem muita história fantástica envolvendo as Amazonas. Tem a história da Pentesiléia, que teria participado da Guerra de Troia. E da sua irmã Hipólita, cujo cinturão mágico foi um dos 12 trabalhos de Hércules. Então, imagine essa situação. Imagina que, por volta de 1542, vem uma expedição da época do descobrimento, o Brasil, numa época onde o Amazonas ainda não se chamava Amazonas, tá certo? Então, tá lá, os europeus, que conheciam muito a mitologia grega, chegam numa floresta inóspita, a Amazônia, que ainda não se chamava Amazônia. Chegam nessa floresta e se deparam com uma tribo de mulheres índias, sim, somente índias caçando, atirando com arco e flecha. A questão é que os caras, sei lá, deliraram, falando, gente, a mitologia grega existe e está do outro lado do mundo. A vida das Icmiabas, como eram chamadas, é tão parecida com a história da Grécia Antiga. O fato delas viverem isoladas dos homens, serem zímias guerreiras e usarem o arco e a flecha. A palavra Icmiabas significa a que não tem seio, porque elas atavam o seio direito com uma faixa para ele não atrapalhar na hora de atirar com o arco e a flecha. Caraca, isso é que é levar a guerra a sério, né? Faz todo sentido da Mulher Maravilha ser da Amazônia. Que venha a Yara Flor, a nova Mulher Maravilha da Amazônia e que represente os povos originários do Brasil. Represente o Brasil em si, vai ser bacana, vai ser legal. Se você gostou, dá aquele like, amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho de notificações. E se você gostou, não sei mais.